Fala aí gente, mais um vídeo aqui no canal do Raptor Studios, trazendo um vídeo aqui meio diferenciado, tá? É bem difícil eu, tipo assim, fazer vídeos assim dessas coisas vazadas aí, mas no vídeo de hoje aqui eu decidi fazer, né? E é isso aí, gente, é, recentemente vazou essa imagem aí, ó, do Owen, né? Aquela famosa moto dele, e atrás dele, meus amigos, o Astro-Ciraptor, acho que é assim que se fala, né? Astro-Raptor Primeiramente, esse CGI, mano, eu falo que nem o canal Driosauro, que CGI cachorro, velho, que CGI cachorro, não gostei muito desse CGI não Mas se o CGI for isso aí, velho, pode tirar o cavaninho da chuva que Domino não vai passar Vingadores, não, gente, Domino não vai passar Vingadores, não Gente, é, cara, uma coisa que eu percebi que esse cenário, né? Esse cenário, é, basicamente é um cenário de uma imagem que já tinha vazado também Muito antes dessa daqui, que foi que era de Owen, com um cara lá, que eu esqueci que era um cara que ajudava ele com os raptores lá no primeiro Jurassic World, que, infelizmente, eu não tenho acesso dessa foto, gente, mas eu lembro aí, tem alguns canais do YouTube aí de Dino aí Que postou essa foto aí vazada, não era uma foto que, tipo, mostrava grande coisa assim, né? Eu lembro que ela tinha vazado junto lá com as imagens da terceira temporada de acampamento de Jurassic, né? E é isso aí, gente, é, pelo jeito mesmo, né? Os dinos estão, sim, na cidade, né? Pelo jeito, né? Tá aparecendo Vai ser, tipo, acho que estilo Jurassic Park 2, velho, só que acho que um pouquinho mais melhorado, assim, vamos dizer assim Uma coisa que eu reparei ali na moto ali do Owen, ali, na perna dele, ali, tem um negócio ali, velho O que que tá ali? Será que é uma mochila, né? Vocês podem ver ali, mas, sei lá, deve ser uma mochila mesmo Não deve ser, assim, uma coisa, assim, tipo, uau, um mistério aí, né? Cara, é... ou esse Astro Rápido, Astro C-Raptor, sei lá Eu achei, tipo, assim, bonito, não é tão lindo, assim, nossa, que Dino bonito Mas eu achei ele bonitinho, e, pelo jeito, ele é bem grande, velho Ele é muito grande, por sinal, é que ele tá agachado, você imagina ele em pé, velho Será que ele vai cair no X do Cablo? Mano, esse filme promédio, cara Esse filme aí tem de tudo pra ficar, acho que, top 2, assim, do melhor filme da franquia Top 2, na minha opinião, é o primeiro Jurassic World E, primeiro, nem preciso falar quem é, né, meus amigos? Não preciso nem falar, né? Simplesmente, em primeiro lugar, o filme que evolucionou o cinema Ganhou 3 Oscar, não preciso nem falar, né? Pessoal, é... então é isso aí, né? A foto vazada É... não tem tanta coisa a ser pra analisar Mas, pelo jeito, sim, gente, os Dinos vão estar na cidade Eu quero ver como que eles vão fazer, né? Eu quero ver como que vai ser esse filme Se o Dino vai entrar na cidade, eles vão capturar, o Dino levar pra uma ilha Vamos ver, galera Se for isso, a história já tá em mente, né? Já tá na cabeça Mas é isso aí, né? Espero que esse filme... Cara, esse filme promete muito, velho Promete muito Vai ser um sucesso, com certeza, de bilheteria Mais um sucesso, né? Porque a franquia Jurassic Park, né? Jurassic World É só sucesso de bilheteria, né? E é isso aí Ano que vem eu vou ver esse filme no cinema, querendo ou não, né? É meio difícil eu ir no cinema Eu acho que eu já fui só duas vezes na minha vida Mas, ano que vem eu vou sem pauta Então, esse aqui foi o vídeo, gente Espero que vocês tenham gostado Me dá uma testes aqui Até a próxima Falou! Tchau! Tchau!